Aqui se vive o futebol de maneiras que poucos entendem de verdade. No futebol de Várzea, não somos apenas alguns torcedores vibrando, ou apenas 11 jogadores em campo. Aqui, vivemos e sentimos intensamente cada batida do nosso coração, com cada toque na bola. Transpiramos e sentimos na pele cada minuto do jogo. Gritamos não somente pelo nosso time, mas pelo nosso orgulho. Pela nossa quebrada, pela nossa família, pelo nosso amor inexplicável ao futebol. Aqui, não somos um, mas somos os mesmos. Somos o sentimento carregado de um povo inteiro, que não para de gritar, ecoando por toda a cidade, becos, vielas, centros e favelas, lembrando a todos nós de quem somos. Que somos especiais, que somos Várzianos. Prepare-se para viver mais um dia especial. Prepare-se para o mata-mata da Supercopa Pioneer Netshoes 2022. TIP 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 Legenda por Sônia Ruberti